Para saber se seu candidato tem processo por corrupção, acesse o Detector de Ficha de Político. Você vai ver que o Vicentinho está lá, com o seu processo condenado por participar de esquema. Agora veja a ficha do Carlesse. É limpa. Quando pedirem para comparar, compare. vigiaqui.com.br barra Detector de Ficha de Político. Acesse, confira, escolha. Carlesse 31. O governador certo, na hora certa. Acesse, confira, escolha.